E aí pessoal, Vlad na área, e no vídeo de hoje eu vou trazer aqui um experimento químico envolvendo ácido sulfúrico. Sim, isso mesmo galera, já fazia um tempinho que eu não trazia esse tipo de vídeo aqui no canal, e como vocês tem me pedido muito, eu resolvi trazer hoje, sabadão. Bom, vamos lá, o que eu vou fazer aqui galera? Eu vou pegar o ácido sulfúrico e vou despejar ele em cima de uma série de objetos aqui, pra gente ver o que vai acontecer. E, outra coisa galera, agora em agosto, eu tô voltando pro Brasil, vou passar umas duas semaninhas lá, e eu tô pensando, porque eu vou ter que gravar conteúdo de volta lá em casa, e eu tô pensando em fazer uma semana da química do mal. O que vocês acham? Se vocês querem que eu faça, deixa aí embaixo nos comentários, que eu quero muito saber a opinião de vocês. Bom, mas vamos lá, vamos começar aqui, e a coisa mais importante, a primeira coisa que eu tenho pra falar é a seguinte, segurança em primeiro lugar. Ácido sulfúrico não é brinquedo, vocês em hipótese alguma devem tentar reproduzir esse experimento na casa de vocês, ok? Como vocês podem ver, eu tenho aqui todo o equipamento de proteção, e eu vou utilizar tudo isso aqui durante o vídeo. Eu tenho minha máscara de gás aqui, eu tenho minha luva, eu tô realizando o experimento em um ambiente controlado, a gente tem até um exaustor de gás aqui em cima, toda a equipe que tá aqui comigo também tá usando o equipamento de proteção, e repetindo, segurança em primeiro lugar, não tentem fazer isso em casa, ok? Bom, vamos lá, vamos começar, eu vou me equipar aqui, e enquanto eu vou me preparando, vocês aí de casa que por acaso estiveram assistindo esse vídeo e ainda não foram inscritos no canal, por favor, se inscrevam, é só clicar no botãozinho vermelho aí embaixo, pode clicar, você não vai se arrepender, porque aqui no Área Secre tem vídeo novo todo dia, e todo dia tem que trazer alguma coisa nova, uma coisa diferente pra você, então se inscreve aí, e capricha no like, lindão! Bora! E o primeiro teste que a gente vai fazer aqui é ver o que acontece quando a gente joga ácido sulfúrico em cima de marshmallow, sim, isso é algo que vocês me pediram muito pra trazer, porque eu tenho usado os marshmallows pra alguns experimentos, e muita gente tem a curiosidade de saber o que acontece se cair ácido sulfúrico em cima dessas belezinhas aqui. Sendo sincero pra vocês, galera, eu acho que deve dar algum efeito legal, porque o marshmallow tem muito açúcar dentro, então vamos lá, eu vou pegar aqui, não muitos, porque senão vai ter aquela galerinha que vai vir me hatear, aliás, como em todo vídeo já tem, falam, ah, Vlad, você tá desperdiçando comida, pessoal, por favor, né? Enfim, tá aqui, mais um, mais um, pronto. Presente, então, pra você, hein, filho? Obrigado. Nada. Bom, vamos lá, vou colocar aqui a máscara, e vamos começar. Então vamos lá, vou colocar um pouquinho de ácido sulfúrico, aqui nesse copinho, pra gente conseguir mensurar bem na hora que estiver despejando. E vamos colocar aqui, calmamente, em cima dos marshmallows. Vamos lá, vamos ver o que vai acontecer. Só um pouquinho, olha só, cara, ele tá meio que ficando amarelo, ali é a impressão minha. Vamos dar um banho de ácido sulfúrico em cima deles. Olha só como esse aqui começou a corroer, galera. E eu coloquei bem pouquinho ácido. Vou fazer o seguinte, como esse ácido é bem concentrado, eu vou colocar um pouquinho só d'água, pra dar aquela reação ali, aquela acelerada. Olha só, galera. Vamos jogar um pouquinho mais de ácido sulfúrico. Olha só como tá ficando meio roxo, cara, meio escuro. Isso é o ácido sulfúrico carbonizando, literalmente, as moléculas ali do nosso marshmallow. Vamos colocar mais. O cara dá um banho de ácido sulfúrico nisso aqui. E ali embaixo, dos que estão em contato ali, na parte de baixo, já tá bem corroído, meu. E eu quero colocar água, porque ele faz uma reação bem exotérmica e vai aumentar bastante a temperatura. E eu acho que é capaz dos marshmallows começarem a derreter. E isso aqui vai ser muito louco se acontecer. E isso aqui vai ser muito louco se acontecer. Olha só, cara. O marshmallow aqui tá até que intacto. Olha esse aqui. Ah, esse aqui começou a derreter mesmo. Mas, eles estão resistindo bem mais do que eu esperava, de verdade. Só que, olha só como começou a formar aquele caldo do mal ali embaixo já. E o marshmallow... Olha só. Aqui tá derretidaço. Olha só isso, mano. Que asqueiroso. Era um marshmallow e agora tá virando um pedaço de carvão. Vamos colocar mais um pouquinho aqui. Vou jogar um pouco d'água. Ah, agora sim. Dá pra escutar bem fervendo tudo isso aqui. E eu acho que vai transbordar a nossa vasilha. Ih, agora tá saindo vapor mesmo. Ah, eu quero dar um banho de arroz do sul fúrico nisso aqui. E ali embaixo, dos que estão em contato ali, na parte de baixo, já tá bem com ruído, meu. E eu quero colocar a água porque ele faz... Olha, cara. Não para de crescer o nosso caldeirão. Se eu disser pra vocês, o resultado aqui me surpreendeu porque geralmente a gente tem algo que fica bem líquido ou algo que fica bem sólido quando a gente corrói com ácido sulfúrico. Pastoso assim, foi a primeira vez que eu vi. Sendo sincero, foi a primeira vez que eu vi. Vai transbordar aqui e vai cair na minha contenção aqui. mas tudo bem, não tem problema. Muito legal, galera. Eu vou deixar um pouquinho assim, mas eu acho que não vai acontecer mais nada. A não ser o fato de que, olha só, como tá formando bolhas de vapor ali dentro, ele vai meio que inflando e soltando. Parece um vulcão, não parece? O que você acha, Fix? É, um vulcão do mal. Olha, olha que legal, cara. Enfim, vou deixar aqui mais alguns minutinhos pra ver se acontece alguma coisa bizarra e aí depois a gente passa pro nosso próximo item. Bom, pessoal, aparentemente não vai acontecer mais nada. Eu queria mostrar pra vocês que cada tempo que a gente deixa mais aqui fica mais carbonizado ainda o nosso marshmallow. Já tem uns pedaços aqui de carvão que estão bem sólidos. Interessante. E tá muito quente isso, cara. Muito quente mesmo. Mas enfim, vamos passar pro nosso próximo objeto? E no próximo experimento, galera, eu comprei aqui algumas orbis e isso é uma coisa que eu meio que já fiz há um bom tempo atrás, só que eu não tinha essas orbis gigantes que devem dar um efeito ainda mais louco. Então o que eu vou fazer é jogar ácido sulfúrico aqui dentro pra gente ver o que realmente acontece quando você joga ácido sulfúrico em cima de orbis. Inclusive, orbis gigantes. Vamos lá? Então vamos lá. Lembrando que as orbis elas meio que são cheias d'água. Então, deve dar um efeito legal. Eu não acho que vá corroer e ficar tudo preto igual ficou das outras vezes, mas deve dar um efeito legal. Vou colocar um pouquinho d'água aqui pra potencializar a reação e vamos deixar um tempo aí pra gente ver o que acontece. É só diminuir o tamanho ou a impressão minha, Cix? Cara, eu não tô percebendo. Bom, agora a gente vai conseguir perceber melhor. Eu acho que sim, cara, porque tem umas muito pequenininhas aqui e eu tô vendo meio que tem umas bolhas ali embaixo. Tá me dando a impressão que elas tão... Olha só, cara, tem vários que tão bem pequenininhos. Tão diminuindo mesmo. Olha só, Cix, eu acho que é, meu, porque... Olha aqui como que tá, cara. Tem várias que tão bem pequenininhas e elas tavam muito maiores que isso. Vou dar uma misturada. Cix, olha só, cara, eu acho que... Eu tô vendo meio que saindo um vaporzinho da água aqui. As menorzinhas tão sendo mais impactadas. Elas realmente tão perdendo volume do que as grandonas. As grandonas permanecem meio que intactas aqui. Olha só. Mas tá muito quente a nossa mistura aqui. Olha só como tá bem mais vazio o pote. Ele tava cheinho, você lembra? Uhum. Parece que elas tão se dissolvendo. É. Eu não sei se é porque elas tão diminuindo de tamanho ou porque de fato elas tão se dissolvendo, mas olha só, cara. Tem umas orbis aqui, ó, que tão minúsculas, que não tinham antes, não. Sim. Tá vendo aqui isso aqui que eu tô mexendo aqui? Olha só. Olha o tamanho desse vermelho. Essa aqui, né? É. Tá muito pequenininha, tá como se eu tivesse acabado de tirar da embalagem. E eu tenho a impressão que elas tão diminuindo cada vez mais, então se a gente deixar mais tempo aqui, elas vão continuar diminuindo. Vamos deixar mais cinco minutinhos aí e a gente volta pra ver o que aconteceu. Cê dos riséu pra vocês. Tá dissolvendo aos poucos, elas tão diminuindo esse tamanho mesmo. Olha só aqui no fundo como tem várias que se despedaçaram e tem várias que tão bem pequenininhas, cara. Mas uma coisa que eu achei engraçado é que esse efeito parece que só deu resultado nas orbis pequenas porque as grandes continuam praticamente intactas. Nossa, isso aqui tá muito quente, galera. Tá muito, muito quente. Se bem que ela tá bem molenga aqui. Muito quente mesmo, galera. interessante. Eu vou tentar apertar essa aqui pra ver se ela vai se desfazer assim tão fácil também. Vou pegar ela aqui. Opa, foi só pegar ela na mão que ela se desfez. Olha só que legal. Então, elas tão super fragilizadas. Várias aqui se desfizeram e várias encolheram de tamanhos. Muito legal, galera. Da outra vez que eu fiz esse experimento, o efeito não tinha sido assim tão rápido nem tão visível, galera. Porque olha só como ficou o nível aqui das orbis. Só comparar com como tava. Volta o vídeo aí e vê como tava na hora que eu comecei a jogar o ácido. Legal. Mas agora vamos passar pro nosso último item do vídeo de hoje que também é algo que vocês me pediram muito pra fazer. Porque pra finalizar o vídeo de hoje a gente vai ver o que acontece quando a gente joga ácido sulfúrico em cima dessas balas de goma aqui de ursinho. Então vamos lá. Não vou ficar enrolando muito não. Vamos jogar tudo aqui dentro, mano. eu gosto muito dessas balinhas. E vocês gostam também? Mas eu tenho uma grande curiosidade, cara, porque elas são de gelatina e acho que elas retém bastante líquido como a gente pôde ver pelo experimento que eu fiz aqui usando a câmera de vácuo. E eu acho que deve dar um resultado legal quando a gente jogar o ácido sulfúrico em cima delas. Então vamos descobrir. Eu tô parecendo um cientista louco, mas é isso que eu sou mesmo. E pro efeito ficar ainda mais da hora eu meio que já molhei os ursinhos aqui. Então agora o que a gente vai fazer é simplesmente acrescentar o nosso ácido sulfúrico. Olha só como já tá soltando a cor. Tá vendo? Amarelão ali. Vou jogar mais ácido, cara. Olha isso, cara. Que da hora. Esse aqui tá louco, hein, Six? Meu, olha só, parece que tá meio que fazendo uns canais de gosma preta no fundo e os ursinhos já estão se desfazendo, cara. Olha que louco essa mistura do amarelo com o preto que ficou. esse aqui com certeza é um dos melhores experimentos de ácido que eu já fiz, mano. Eu não vou nem misturar muito, eu quero ver. É uma bela sopa, hein. Nossa, cara, olha só, meu. Olha só, eu vou puxar aqui, você vai ver que tem uns pedaços dos ursinhos meio que se desfazendo, olha só. Tipo, ali no fundo virou gosma, olha isso aqui, cara. Você viu? Deu pra ver? Deu, deu. Olha só. Os ursinhos já faleceram todos aqui. Foi muito rápido, cara. Esse negócio de deixar um pouquinho molhado já fez toda a diferença, meu. A gente arregaçou com os ursinhos. Olha isso, meu. Já acabou tudo, cara. Já não sobrou praticamente nada. Virou uma sopa do mal aqui e os ursinhos se desfizeram. É muito legal esse efeito que faz, cara. Eu acho sensacional, meu. Olha só como que o ácido corroeu aqui os nossos ursinhos, quebrou todo o açúcar deles aqui. Sensacional, meu. Olha só. A gosma caindo aqui dos ursinhos. Olha isso, gente. É a gelatina aqui. Já era. Você consegue ver algum vestígio aí, algum ursinho inteiro, Six? Não, cara. Não dá pra ver nada mesmo. Já era. Já era. Já era mesmo, cara. Mas isso aqui é muito legal. Vou passar aqui e vou tentar pegar. Olha. É muito gosmento, cara. Tem uns pedacinhos vermelhos aqui, né? Dá pra ver? Que dá, né? Tenta ver. É, acho que só de cima que dá pra ver. De lado não dá pra ver mais nada. Meu. Curtiu esse, Six? Já tô com dó, cara. Dos ursinhos? Sim, mano. Descanse em paz. Olha, cara. Você fez uma batidinha do mal. Não parece um açaí? Parece. Tipo suco de açaí, assim? Um açaí do mal. Um açaí do mal, cara. É o açaizão do mal. É melhor um shoyu. Um shoyu? É. Você colocar aqui esse sushi e quando você tirar os palhetinhos não vai sair mais nada, né? Olha que louco, cara. Bom, eu acho que é isso aí, galera. Se vocês tinham curiosidade de saber o que acontece quando a gente joga ácido sulfúrico em cima de balinha dos ursinhos de gelatina, tá aqui a resposta. Não sobra absolutamente nada. Muito louco. Enfim, pessoal. Eu sei que eu já falei, mas se por acaso você estiver assistindo esse vídeo e ainda não for inscrito no canal, por favor, se inscreva. Hoje eu trouxe um vídeo aqui de experimento com ácido sulfúrico. Então, galera, capricha no like, lindão, porque o like é muito importante porque existem grandes possibilidades do YouTube querer desmonetizar esse vídeo e eu estou planejando trazer aqui a Semana da Química do Mal de volta. Então eu preciso do apoio de vocês para que isso aconteça porque a Semana da Química do Mal só terminou porque, infelizmente, eu machuquei minha mão e depois porque o YouTube estava desmonetizando todos os meus vídeos. Mas, enfim, bora deixar o like e eu acho que é isso. Beleza? Valeu? Falou? E até a próxima!